Oi pessoal que acompanha a gente no canal Família Sertão Amoeiro. Boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Estou aqui com o Joãozinho, o Filipinho. Vem Filipinho, vem. Vamos olhar os Bacurizinho. A gente vai olhar os filhotinhos de Bacurinho que nasceu da porca que é maritinho. Eles nasceram ontem. Vamos olhar. Vamos olhar o Bacurizinho que quiser estar aqui, que é a casona de tia mariquinha. Ali é a outra casa dela. Ela passa o dia nessa e à noite ela vai dormir naquela casa. Depois eu vou fazer um vídeo com ela lá. Ela já até aceitou. Vamos mostrar aqui. Vem Filipinho, olha os Bacurizinhos bem pequenininhos. Vem, bem lindinhos. Vem. Vem, olha. Clarinha está aqui também, ó. Clarinha aqui, ó. Zé está ali. Tá, eles estão mamando na mamãezinha deles. Vai pegar o Filipinho ali, vai. Clarinha, você está olhando para os Bacurizinhos, Clarinha? Sim, tem um doentinho aqui. Foi, nasceu um doentinho. Oh, meu Deus, que coisa fofa. Não dormindo. Tem uns que estão dormindo, tem outros que estão mamando. Ela também está dormindo. Hoje ela machucou um, foi, Clarinha? Sim. Foi, elas... Ela é pesada, ela se deitou por cima de um. Aí foi, o bichinho morreu. Eles estão... Eles estão molinhos. Eles nasceram ontem. E... Um dormindo em cima do outro. É, parece uns bebezinhos. Não, eles estão mamando feitinho, né? Os bebês. Ele está dormindo, biquinho. É. Parece uns bebezinhos, né, Felipe? Olha o que nasceu primeiro, ele tem uns olhinhos azuis. Eles estão bonitinhos, Filipinho? É aí, Filipinho. É, Filipinho. O que nasceu primeiro, ele tem uns olhinhos azuis. É. Bem bonitinho. São bem fofinhos. Tem um ali que está dormindo. Vamos ali. Olha ali, tem a marquinha, mas tu quer. Uma aqui no... Mariquinha, o que é que a senhora está fazendo aí? É porque eu pedi ela para colocar... Opa, Tizé. Estou gravando aqui. Não precisava não, mulher. Eu ajeitava isso. Eu vou trazer... É porque lá em casa... Não, só mais tarde. Mais tarde ou amanhã de manhã, viu? Tá bom. Eu vou colocar um frango aqui para a gente depois comer ele. Colocar para engordar. Olha aqui. Quando você tem dinheiro, sai para só o peixe, viu? Tá bom. Não precisava a senhora ter trabalho, não. Aquele cheiro. Eu ajeitava. Não. Eu vou cobrir agora. A senhora sempre, sempre carinhosa aí. Não, não. Preciosa. Agora se eu cobrar aqui, ó. Pronto. Já filmou? Estou filmando, viu? Tá bom. Tem um rapaz que está doido para saber se a senhora sabe remédio para gastrite. Para gastrite? Sim. E é? É, Divon, o nome dele é da Bahia. Mandou mensagem. Perguntou até a mariquinha se ela sabe fazer chá para gastrite. Porque ele disse que tem gastrite. E queria saber se a senhora sabe. Se a senhora não estiver lembrada agora, depois que eu vou fazer um vídeo, aí a senhora diz os ingredientes e a gente faz e diz a ele, viu? Tá bom. Os ingredientes. Eu sei que um principal é quebra-pedra, né? Quebra-pedra e aquele outro que chama... Como é aquele de nós que compra lá? Que nós chamamos de tempero. Gengibre? É gengibre e aquele outro que... A gente mastiga com ele. Por isso que tem a nojinha. É, depois nós vamos fazer. É macela? Macela? Sim, é macela. Gengibre e quebra-pedra. Pronto. Aí é bom. A cabaninha fica bonzinha. Pois é, ele já está sabendo. Gengibre, quebra-pedra e macela. É. Passa aí, meu irmão. O chá para ver se você fica bom nessa garganta. Diga ele nos quintal tem o quebra-pedra. É. Acho que lá é difícil, mas acho que encontra. Encontra nos quintal. É aguado no ardeiro de açude, né? É. É, encontra. Depois eu vou descer ali. Vai, filha. Vou lá na roça ali, ainda, embaixo. Vou ajeitar aqui. Ali os bodes. Vou deixar de um jeito aqui, viu? Fizé, o senhor está bem? O senhor está bem? Eu? Graças a Deus estou bem. Tem gente que manda mensagem. Diga, Fizé, que... Eu e obrigada. Que dê uns pulos. E tem gente que diz assim, Diga, Fizé, que dê uns pulos para nós ver. Eu estou aqui passando uns dias aqui, mas eu não sou daqui, não. Eu sou do Cintia José Del Monte. Eu pulo para frente, para trás, de lado. Igual um gato. Corro no caio. Graças a Deus. Pois é, graças a Deus. O senhor tem muita saúde, né? Graças a Deus. Pois eu vou descer ali, Timar. E ele só tem... Vai completar nove anos ainda, viu, Tizé? Vai completar nove anos. Nove anos ainda, ano que vem. Fevereiro. É um rapazão, quase meu tamanho. Tá mesmo? O senhor do Nome, o que é que você vai por isso? Ele ficou dizendo... Ele ficou dizendo... Ele está mamando peitinho. E aquele ali? É o peitinho dele. Filipe. Sabe de quem é? É meu. É o Nome? É. O chefe eu não sabia. Não é, Felipintes? É. É o Felipe. O Felipe. O senhor não está lembrado dele, não? Vamos ali. Ele só anda com esses carros. Ele dorme com esses carros. E esse? É. Pois é, vamos descer ali. É. Vamos, Felipim. Vamos para onde está papai? Iba. Tá bom. Mas vamos onde? Vamos para onde está papai. Está lá embaixo. É na roça. Tem que mostrar lá. Vamos, Felipim. Fecha a cancela. Aí, casarão aqui antigo. Casarão antigo aqui. Aqui é Verdejante, Pernambuco. Sítio Mamoeiro Verdejante, Pernambuco. Fim de tarde aqui. Agora, vamos descer ali. Eu vou dar uma pausazinha ali, ó. Casa da gente. Casinha simples. Vamos descer lá embaixo naquela roça aqui. Que ele está preparando lá. Preparando lá o... Para cercar. Eu vou descer lá. Para a gente mostrar. Então, pessoal, continuando aqui. Vamos descendo aqui. Nós vamos lá para a roça. Para onde está papai? Não é, Felipim? Sim. Eu vou aqui segurando na mão dele. Porque aqui tem muita pedra. Vê que lugar tem pedra aqui. Oi. A pata está falando assim. Diga assim. Oi, pessoal. Oi. Oi. Diga assim. Oi, pessoal. Diga. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bom. Olha o carrinho dele aqui, ó. O carrinho dele. Esse carrinho aqui estava todo quebrado. Porque ele larga no chão e quebra. Aí eu coloquei umas tampinhas de garrafa para reaproveitar o carrinho. E o Joãozinho também vê enquanto salvam os carrinhos dele. Que ele quebra. Aí o Joãozinho vai e ajeita. O Joãozinho ajeita os caminhões dele porque ele quebra. Ele quebra demais. Ele quebra um carro muito ruim. Mas lembra daquele carro que ele tinha? Ele largou no chão e tanto a coisa que foi quebrou a roça. É, mas ele agora está crescendo. Ele vai ter mais cuidado com os carrinhos dele. Oi. Esse corpo de bombeiros dele. Pronto, agora a gente acabou as pedras. Vamos lá caminhando na frente agora. Vou mostrar a vocês. Ele é a fada. Ele é a fada. Ele dorme com esses carrinhos. E aí ele acorda de madrugada caçando esses carrinhos. Aí o voedou. Estão caçando, mamãe. Estão caçando. Oi. Papai, cadê pai? Ele está ali. Papai está ali. Aqui foi onde a gente assou as castanhas domingo. Fez o vídeo. Aqui é o campo onde os meninos jogavam. Só que eles pararam porque foi aberto o poço aqui. O cocô aqui. Aí foi... O cocô de gato é aqui, mãe. Em outro canto. O cocô de gato é aqui. Pois é, gente. A gente sempre vai estar mostrando aí novidades para vocês no canal. Para quem for chegando aí que não me conhece, meu nome é Cida. Sou a esposa do Matuto Repórter. Estou aqui sempre com ele postando os vídeos para mostrar para vocês. Obrigada a todos que estão acompanhando. Sempre dando aquele joinha. Deixando o joinha. Deixando os comentários. Esse vídeo de hoje, os comentários eu vou pegar todos. O nome do pessoal e vou anotar em uma folha, no caderninho. Eu tenho um caderninho lá. Eu vou anotar o nome de todos para mim. No próximo vídeo já mandar um alô e um abraço para todos que comentarem. Olha o meu tronco ali. Ele está ali. Ali, ele está ali. Ele está ali, eu estou vendo ele. Porque a gente caminha na e balança a imagem. Mas é porque é assim mesmo. Vamos, Felipinho. O papai está ali, vamos. Cocô! 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 Chama o papai. Chama ele para ver se ele responde. Vai, responde, papai. Diga, papai. Chama ele. Vai, papai. Chama o papai para ver se ele responde. Chama o papai. Papai! Está ali. Fim de tarde aqui em Mamoeiro. E desce. Quando chove aqui, desce rolos de água. É. Eu me lembro de um dia que choveu muito, muito. Aí foi. E aqui ficou cheio. Tipo, passando água assim, muito forte. Tipo, uma corrente de água. Era. Corrente de água cheio. É. Para passar a moto, era... Tinha que passar por dentro da água. É. E também, eu já vim aqui. Quando eu fui bem ali, em Armaria. Quando eu coloquei meus pés. Meu Deus do céu. Corrente de água muito forte. Era. Leva uma pessoa, rapidinho. Foi um inverno bom. O Mingó está aqui, cortando... Cortando uns... Uns unhas de gato. Uns pés de unha de gato. Né, Mingó? É. Justamente isso. Está limpando, né? Estou aqui. Na terra que era do meu bisavô, Domingo Mingó. Então, pessoal. A Cida me chama de Mingó. E eu acho é bom. Porque eu sou mesmo da rema do Mingó. Essa terra era do meu bisavô. Hoje é nossa. Aqui é onde vai ser o nosso piquenique, né? É, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos que assistem o canal Família Sertão Amoelho. Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a vocês todos que têm assistido o nosso trabalho. Que têm sempre interagido com a gente. É com muita alegria. Isso é a situação de a gente estar por aqui. Vocês vão estar sempre com a gente. Sempre assistindo a gente. E eu sou daqueles agricultores meio fracos. Eu só venho para aqui e trabalho quando o sol está frio. Não venho com o sol quebra. Também eu já viajo muito, trabalho muito. Mas... Só vem no fim da tarde. Tem um espinho danado. E eu estou desmatando aqui. Eu quero limpar isso aqui tudo. Infelizmente, tem que desmatar para poder cercar. Aqui a gente quer produzir. Essas pessoas estão há mais de 50 anos sem produzir. E eu quero plantar milho. Eu quero plantar cana. Eu quero plantar capim para as ovelhinhas. Pretendo criar ovelha. E o milho, agricultores que nos assistem, sabem disso. Que o milho é muito produtivo. Porque numa época dessas, se você tiver um pouquinho de água, Com um pequeno gotejamento, você produz. Então, o milho você vende verde, as espigas. Então, em dois meses, 60 dias, 70 dias, você está tirando uma roça de milho. E a palha dele, você vende que é uma beleza. O povo cá em cima querendo comprar. Faz dar de ração as ovelhas. E é o nosso sonho produzir aqui. E aqui a terra é boa, né? Aqui tem areia, tem... Né? Essa terra é um barro. Tem uma mistura de areia que veio dali da obra, né? É, tem uma areia ali. Mas mistura com barro, ela tomada. Não é que eu estou de sandália. Essa terra é uma goma aqui, junto com a... Caiu, mas ele... Aqui da batata... Essa parte aqui, só um pouquinho, é esse limquinho aqui, se você quiser coisa tudo. Mas, ó. Pra lá, aquela barquinha ali toda boa, ali embaixo nem se fala. Ali é uma reprisa. Olha aqui, aqui pra plantar batata vai dar bom demais batata do que plantar, ó. Ó, vem aqui, vem, mas pode vir. Cuidado, pode ser que tenha abelha também. Aqui, ó. Entendeu? É uma mistura, ó. E agora, você já tem uns 10 anos, que está misturado com folha, com... Ó, tá. Uma vegetação enterrada aí. Isso aqui é show de bola. Aqui dá feijão, dá milho, dá batata, dá tudo. Aí, é um pedaço bom. Então, a gente tem que sonhar. Tem que trabalhar. A gente tem que ter muito cuidado em abelha, né? As abelhas estão, esses dias, invadindo tudo. Caso, eles vieram lá na casa de tia Mariquinha, eles vieram lá na casa de mãe. Então, aqui vai dar umas quatro tarefas, mais ou mais. Pra gente cercar, né? Certo, sim. Aí, você vem de lá na casa de tia Mariquinha, filmou lá o vacorinho. Oi. Mostrei lá que eu pedi pra ela, pra mim, colocar uma galinha lá no chiqueiro dela. Pra... Pra limpar, né? O frango lá que a gente vai... A lua tá boa? Eu vou tirar esses peregras aqui. Aí, eu cheguei lá, igual ela tava limpando o chiqueiro. Eu digo, mulher, não precisa limpar, não. Que eu limpava. É... Sempre atenciosa ela. Aí, eu vou colocar lá a galinha e... E um galá. Pra nós comer, né? Fazer uma galinhada. Vamos ver. Pereira. Vê se eu passo uma... Uma vara boa aqui. E tirar? O chiqueiro que eu fiz lá em casa... Mesmo, né? Tirar uma vara verde pra botar lá. Tá. Tem que fazer outra mais pequena. Um chiqueiro mais pequena. Aqui, talvez, dê uma vara boa aqui, ó. Tem um pouquinho torta, mas não tem outro jeito. Vamos tirar essa mesmo. Essa aqui é pereiro. E essa é. Na lua boa aqui, porque a sábana não tão fácil, não. Tirar outra vara. Caramba, agora. Engraçado. Os pere de agarobo não ficam secos, não, né? Os pere de agarobo não ficam secos, não. É verdinho, né? Verde toda a vida. E lá é a baixa, né? Olha, ali fica cheio de água. Vou mostrar ali. Eu tô limpando, não. Vamos fazer um pequeno. Fazer um almoço. Fazer um mucundá aqui debaixo. Esse pere de... Um azedo, né? E é isso. Vamos trazer as crianças pra brincar ali. O Felipinho já tá. O Felipinho gosta de brincar. Gosta de brincar com terra. Eu falo que nem Dona Maria Pedro. Ela diz que tá no paraíso, cantando aí. Na roça. É isso. Não foi bom demais a gente ir pra Dona Maria Pedro hoje, hein? Hoje não tem. Mulher, daquela idade, a gente tem que falar de trabalhar, tá vendo? A gente trabalha mesmo. 87 anos, né? Então, eu tenho a honra de ficar lá no canal Sertão Mamboeiro Oficial. Entrevista maravilhosa. Muita gente nova não tem a coragem que ela tem. A gente sabe lá porque não sabe, mas não dá nem vontade, não. É. A lua tá mesmo no meio do céu, a lua tá boa esses dias, hein? Pode tirar toda a madeira que tirar, ela é melhor do que outro. Até pra cortar cabelo agora, quem tem cabelo. É a lua nova? A lua tá boa. Lua nova, é? Que a gente disse? Não, ela tá boa pra tirar madeira e tudo, ó. Ah. O centro tá no meio do céu, quando... Não, eu derretendo. Eu vou deixar por aí, daqui a pouco ela aparece. É. Mais escurecendo ela aparece. Vamos ver. Felipinho brincando ali. Deus quiser, logo, logo, nós estamos concluindo aqui. Eu vou desmatar uma parte. E aí, quando nós estiver produzindo aqui, aí pronto. Aí nós vamos fazer vídeo mostrando tudo, né? Sim. Meu sonho é ver isso aqui cheio de animais, comendo, ovelha, bobre, né? Tudo com a barriguinha cheia aqui. Criar bicho pra rir com fome não dá certo não. É, palma, capim, tudo isso. Galinha, guiné, galinha da Angola. Então, a gente tem que sonhar pra produzir. É verdade. Pra poder. A gente tem alguma coisa pra comer, né? Um bode, uma coisa, uma coisa. É verdade. Lá em casa mesmo, que essa beira, a gente tá apanhando muito ovo de galinha, né? É, já teve dia que a gente apanhou dez ovos. Então, dentro de dois dias, tem vinte ovos. A gente já tá pensando em a gente fazer um cercado exclusivo e ficar sabendo apacentar galinhas. A gente ia ter a ideia lá de cercar lá aquele local pra tirar a horta de lá, mas não vai dar certo não, né? Vamos ver o que que nós faz, né? Vai dar certo. Eu já plantei um canteiro de quentos lá, já que eu tô... Eu vou refazer tudo. É. Acho que é tão bom, tudo verdinho. A água tá ficando escassa demais, né? Vamos ver o que que nós faz. Alberiz, ele sempre me dá conselho. Rapaz, explica tudo como é que faz pra criar as galinhas. Beleza, que é bem melhor, né? Presa num espaço grande, né? É. Ele e Cleide sempre dão sugestões de vídeo, assim, maravilhoso mesmo. Pra fazer tudo isso, eu tenho que tirar trinta dias só por aqui, porque só tá resolvendo uma coisa e outra, dá certo não. Então, vamos concluir logo esse negócio da casa do Zé Pedro, também. Pra ficar enxergado. É, verdade. Coisa pra gente resolver. Outra coisa é os materiais, as coisas que você quer comprar. Por exemplo, você vai comprar uma bola de arame hoje, é R$400,00 quando eu acho. No dia desse, era R$205,00 uma bola. É, tá difícil, então eu fico tentando ver o que que acontece, se baixa, né? Mas o menino de som ainda disse... Eita, menininho danado, mas tava bem ali botando aquele morão, aquele duplo morão. E eu falando no preço do arame, ele disse, ei, não vai baixar não. É isso. É um menino inteligente, ele já sabe, já entende, né? Micaías é o nome dele. Mas nós sonhamos que baixe, não pode ficar assim. É. Eu sei que vai mudar, vai voltar ao normal, o que Deus quiser. Só aqui nesse cercado vai levar 10 bolas de arame. Muito morão. Eu tenho um bocado de morão já, né? Eu tô com um bocado de coisa pra rever. Faça um pouquinho aí, talvez. Nós vencamos. Juro de Deus, nós vencamos. É, então vamos mandar um abraço aí pra todos os inscritos do canal. Exato. E muito obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Muita gente mandando mensagem lá no Instagram, da família Sertão Mamoeiro. Quem não viu ainda o Instagram, vai lá dar uma olhadinha no Instagram, da família Sertão Mamoeiro. Eu tô lá sempre respondendo. E obrigado pelos comentários. Sempre comentários bons. E muito obrigada mesmo, de coração. Então, esse foi mais um vídeo. Muito obrigada a todos. Mas despedido do pessoal aí. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Vamos interagir. Fim de tarde aqui. Os meninos tão ali brincando. E agora a gente vai encerrar o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.